O acesso à internet é um direito fundamental. O Brasil se aprovou ao Marcos Silva e tem uma das legislações mais modernas do mundo sobre a internet. Nós também somos contra a sopa. Quem é a favor da sopa? A indústria do copyright, a turma do ECAD. Mas isso dá aval para que essas empresas nos vigiem, porque ninguém vai querer ser responsabilizado sem vigiar seus clientes. Então não é possível admitir que o intermediário seja responsável pelo conteúdo do seu usuário. Pelo contrário, o intermediário tem que garantir a privacidade e o sigilo do usuário. Fazer com que esses temas saiam para a rua, nos twitters, nas redes, que sejam denunciados através da nossa cobertura colaborativa. É um evento voltado para a cultura digital, voltado para a internet, problematizando todos os temas.